Bom, podemos passar a segunda questão, não sei exatamente, Amanda, mas tem uma questão que o senhor é acusado de jogar contra as vacinas. O senhor, que é um vilogista, não sei se a Amanda vai puxar por aí. Posso responder essa acusação, Amanda? Faz parte da minha pergunta, Dr. Zanotto, porque eu acho que tem que ficar explicado aqui. O senhor usa um termo, shadow cabinet, que vem da ciência política, do parlamento inglês, normalmente a oposição faz isso, espelha o ministério. E da profissão de vocês. Exato, ele espelha o ministério incumbente, o ministério oficial que está no poder e é uma forma mais fácil de fiscalizar o que os ministros estão fazendo. Então, uma tradução literal seria o gabinete da sombra, mas na verdade o que a CPI investiga é uma coisa, um pouco nesse sentido, mas não tão oficial, de um gabinete paralelo que aconselharia o governo federal, mas nessa reunião, por exemplo, da qual o senhor participou, não tinha participação do ministro da saúde. Todos os governadores de estado, isso é notório, fizeram, reuniram ali, médicos, cientistas, para se aconselharem, né? Tem um centro de contingência aqui em São Paulo, cada estado tem o seu, o Ministério da Saúde poderia facilmente ter feito isso. O Marcelo Queiroga, atual ministro, propõe isso agora, a formação de uma secretaria de combate de enfrentamento à Covid, já podia ter sido feito há mais tempo. Mas nessa sua participação, o senhor desconfia, o senhor mostra uma desconfiança em relação à vacina, apesar de admitir que não é um especialista na vacina. E nesse momento, já existiam propostas concretas da Pfizer à mesa desde agosto com o governo federal. Então, até que ponto o senhor se comunicava, seja com Arthur Weintraub, seja com Osmar Terra, você tinha um grupo formado que se comunicava, mesmo que fosse por mensagens de WhatsApp, que se comunicava com frequência para respaldar o governo federal em algumas das suas decisões? Bom, a sua pergunta é tão longa que eu nem lembro o começo dela, isso é muito ruim, é legal fazer pergunta mais direta para facilitar. A sua explanação foi bastante longa também, eu estou tentando situar, contextualizar. É meu direito também fazer perguntas longas. Então, você perguntou, a primeira coisa era... O senhor mostrou desconfiança em relação às vacinas, apesar de não ser especialista em vacina. Querido, é o seguinte, eu ter desconfiança em relação à vacina não é em relação a vacinas genéricos. É o fato que era... Veja, se você for olhar o meu currículo, você vai perceber que eu participei do desenvolvimento de três plataformas vacinais, foram aplicadas na Science e na Nature, obrigado, querido, para a Zika, tá? Não, o senhor que disse isso. Agora você não me interrompe, por favor, você vai tomar meu tempo, a gente está aparecendo na CPI do Senado. O senhor não precisa ficar nervoso, o senhor está fazendo uma pergunta legítima. Amanda, por favor, deixa eu explicar, as pessoas querem saber a explicação. Fique à vontade. Não é a sua explicação, é a minha. Então, o que acontece é o seguinte, de fato o que aconteceu foi que eu tinha... A minha ideia não era uma coisa escondida. Eu fui chamado pelos médicos para ir com eles e, antes disso, eu conversei com pessoas aqui em São Paulo, que são os melhores vacinologistas e imunologistas. E levei uma lista, levei uma sugestão de fazer um grupo que possa trabalhar dando apoio para a revisão e avaliação das vacinas. Isso não é um grupo... Isso não é uma... Outra coisa. Como é que você pode dizer que eu estava participando de um grupo que opero escondido, se nenhuma, nenhuma, nenhuma das propostas que eu fiz foram acatadas? Eu não estou dizendo, eu estou perguntando ao senhor, doutor. Não, eu estou te respondendo. É só a chance de explicar. Um grupo que opera de maneira por trás e tem grande poder e tal, ele vai ter as proposições deles aceitas. A minha única sugestão para o governo, que era a criação desse grupo, não foi acatada. Então, como é que eu posso ser um mentor intelectual de um grupo nas trevas, né? Se, na verdade, a única vez que eu tive contato presencial e o único documento que eu queria que vocês mostrassem daqui a pouco foi enviado para o governo solicitando a criação exatamente de um grupo para evitar problemas. Se vocês olharem o teor da carta, que ela já está sendo feita, ela é pública e ela foi redigida em 1º de setembro de 2020, e o timestamp do PDF dela também publiquei para mostrar que a carta foi construída naquela época, porque eles vão dizer, não, você construiu isso agora. Então, eu fiz a questão de guardar, eu tenho também, não mandei para vocês, mas, sob o ponto de vista jurídico, eu tenho um timestamp desse documento para mostrar que ele foi. Inclusive, o Arthur recebeu esse documento, já confirmou isso e também vai fazer alguma declaração sobre isso. Ele estará com a gente semana que vem, se não me engano. Esse documento aí, um minutinho só, esse documento aí... Na terça-feira, concentrado. Vocês foram olhar o que esse documento está falando, não sei se o público está vendo, mas, na verdade, é. Acredito que as vacinas para a Sars-CoV-2, sendo colocadas em uso no Brasil, precisam ser pré-avaliadas da seguinte forma. Precisamos de todos os dados de fase exploratória, que incluem o desenvolvimento de plataforma vacinal, quais antígenos, como serão apresentados os organismos usando, quais sistemas. E olha aqui, essa fase. Queremos os dados de fase 1, importantíssimos, pois podemos saber se a produção de anticorpos neutralizantes não causa exacerbação imune durante uma infecção posterior à vacinação. Não é um posicionamento contra as vacinas. Não. É um posicionamento cuidadoso. Veja, então vamos... O que as pessoas não estão entendendo, as pessoas... Somente com todos esses dados avaliados por um painel de cientistas de alto calibre, independente dos produtores de vacinas. Aí que começa a confusão, tá? Podemos escolher plataformas vacinais que possam ser usadas em fase 3 e 4 no Brasil. A escolha ou não do uso de vacinas é importante. Veja, a escolha ou não do uso de vacinas é em plataformas vacinais, que algumas iriam ter resultados piores, outras melhores. Se esse grupo tivesse sido construído, a gente certamente ia ter feito escolhas um pouco melhores. Algumas das vacinas podem não ser tão boas como as outras. Isso precisava ser verificado. Essas vacinas estavam sendo testadas em voluntários aqui no Brasil. Muitas delas, pelo menos umas quatro, né? Então, lógico, Amanda, mas pensa um pouquinho. Olha que estavam sendo testadas. Onde é que estavam os dados de fase 1, fase pré-clínica? Veja, deixa eu falar, porque se você não sabe, é melhor você aprender. O que acontece é o seguinte... Você não precisa ser grosseiro comigo, doutor. Não, mas é que você está me interrompendo, Amanda. Eu sou jornalista, eu lhe faço perguntas. É o meu trabalho, é a minha função. Eu sei que é o seu trabalho. Então, você educadamente vai tomar uma posição de tentar ouvir, porque aqui quem está sendo assassinado sou eu. Então, é muito importante eu ter acesso a esse canal de vocês, para explicar o que está acontecendo. Você poderia dar um pouco de respeito. Eu sempre respeitei o senhor. Muito obrigado. Então, deixa eu acabar isso. Não me venha com esse tipo de acusação. Nós estamos perdendo tempo aqui, Amanda. Gente, por favor. Por favor. Então, basicamente... Não, a ideia é essa mesmo. A ideia do que eu estou falando aqui, que eu estou apresentando aqui, é claramente o fato de que esse trabalho era crucial. Na época, Amanda, a gente não tinha os dados de fase pré-clínica. A gente não sabia. Porque o que aconteceu nas vacinas para a Sars, que eu havia um imerso? Por que essas vacinas não existem, Amanda? Eu vou te explicar por quê. Porque várias delas tiveram problemas seríssimos na fase de desenvolvimento, na fase pré-clínica. O coronavírus, a proteína spike do coronavírus, causa essa separação imune. Ele é inflamatória por si só. Então, era lógico que a gente precisava ter pessoas extremamente bem preparadas, guiando a questão da avaliação de vacinas. Você aceitar um ensaio sendo feito com uma vacina no Brasil, não elimina o fato de que quem você vai colocar lá, quais vacinas vão ser testadas no Brasil, precisavam ser pré-avaliadas por um grupo importante. É isso que eu estou sugerindo aí. Então, o que você está falando não faz sentido? O que você está falando assim? Não, mas já estavam em pé. Sim, baseados em que tipo de avaliação? E olha o que aconteceu na Austrália. Vacinas... Autorização da Anvisa, doutor Zanotto. O senhor sempre desconfiou das vacinas. As vacinas estão aí, são uma realidade, são a principal política pública de combate à pandemia. Como você é mentirosa, Amanda? Eu nunca descobriu de vacina. Não me chame de mentirosa. Eu não sou mentirosa. Você está mentindo. Eu não sou mentirosa. Sua declaração é pública e está no vídeo para quem quiser ouvir. Para quem quiser ouvir. Doutor Zanotto, o senhor tem uma respirada. Vamos lá. Com calma, por favor. O senhor não é contra as vacinas. Por favor, deixe isso claro. É um absurdo essa alegação. Eu estava falando naquele áudio que foi editado e que foi truncado e que está sendo comentado aqui o que foi truncado. Eu falei, não é que as vacinas eram problemáticas enquanto a gente não tinha evidência de quais plataformas vacinais tinham condições razoáveis para uso. É isso. Eu não é contra a vacina. O senhor trabalha com desenvolvimento de vacinas. Se eu ver a revista Science, a revista Nature, você vai ver publicações minhas nessa área. Então, eu não sou contra a vacina. Eu era contra, digamos assim, o uso de vacinas que não tivessem sido testadas aqui no Brasil pré-avaliadas antes de começar as testagens. Tinha que avaliar todos os dados prévios da vacina de fase 1, fase 2 e inclusive fase 3 externa no Brasil, inclusive a fase pré-clínica, para quando elas fossem usadas aqui no Brasil, a gente tivesse entendimento perfeito de que eram as plataformas vacinais, quais as qualidades e os problemas. E o grupo que eu tinha sugerido que não foi acatado pelo governo federal era para fazer isso. E o grupo que eu tinha sugerido